A gente não vai ter essa toquinha personalizada aqui com o nome de Antônio, não dá pra maternidade, não, né gente? A gente vai sim! Vou falar pra vocês da CSM Uniformes, que trabalha confeccionando todos os tipos de uniformes, pra médico, nutricionista, enfermeiro, tudo personalizado, do jeito que você quiser. Gente, minha cama ficou pronta e ela é linda. Se você tem, tipo, já tava sonhando com a cama dessa. Então, se você quer, a cama dessa é só na BBC. Gente, então eu vou chamar a minha tia pra explicar tudo pra vocês. A cama que a Andriele escolheu é uma cama montessoriana, tamanho solteirão. Ela é toda no MDF com madeira, tem auxiliar aqui embaixo, agrada de proteção. Que aí não corre o risco de Andriele cair à noite, né Andriele? E eu já quero fazer uma festa do pilhão pra inaugurar essa cama. Eu acho válido, eu acho importante. Gente, eu tenho um guarda-roupa grande pra mandar muita roupa pra mim, viu gente? Gente, é muito grande mesmo Tem espaço pra me guardar meus sapatos Tem espaço pra tudo Gente, eu não tava precisando de um espelho no meu guarda-out Eu gosto de molhão porque eu sou muito bonita e eu sou uma crescente Gente, eu tenho uma fantástica aí, né? Tudo com o meu vidro, vai ter uns molhão com o meu vidro, mas eu amei Gente, você quer alguma coisa pro seu quarto? Um quarto do seu sonho, que vai ter lá na bebição Então você pode comprar tudo, até um quarto de princesa Um quarto de princesa igual ao meu Então vamos fazer o seguinte Então vamos fazer o time das mulheres Eu vou fazer o time das mulheres Eu vou fazer o time das mulheres Eu vou fazer o time das mulheres E aí